E aí, quem é o verdadeiro amante de Crow? Será o Fred o verdadeiro amante do Crow? Hum, eu acho que não, pelo menos não o principal e eu vou explicar isso aqui hein. Ah, e se você ficou curioso em saber quem é o verdadeiro amante de Crow, então vai deixando seu joinha aqui e não se esqueça de se inscrever para ter mais conteúdos novelísticos. Então, bora pro vídeo. O mistério do amante do Crow foi algo que rendeu bastante em 2012, quando a novela foi originalmente passada. Diferente de agora, na época foi muito mais explorado essa questão de quem seria o amante misterioso do Crow. A única pista era a tatuagem de escorpião que o amante do Crow tinha no tornozelo. Na época, ninguém sabia a menor ideia de quem era o amante do Crow, até chegar na metade da novela, quando o Fred, após se unir a Tereza Cristina para derrubar o René e fechar o restaurante do Brasileiríssimo, decidiu pôr comida vencida dentro do estoque do restaurante. O plano deu certo, o restaurante foi fechado pela vigilância sanitária e é óbvio que o Fred foi cobrar a sua recompensa, que seria ser chefe do novo veumont que a Tereza Cristina prometeu ao rapaz. E é claro que a Tereza Cristina passou a perna no rapaz e vai acabar o matando. Na verdade, não vai ser um assassinato, né? O rapaz vai tropeçar na escada e vai acabar morrendo nos braços do Crow. E o Crow vai entrar em desespero, vai até xingar a Tereza Cristina. O Crow começou a gritar, chamando a Tereza Cristina de assassina, que deixou ele viúvo. Nesse momento, o público vai acreditar que, enfim, o grande mistério do amante do Crow chegava ao fim. Mas não. Aliás, o Fred também tinha a tatuagem do escorpião no tornozelo. Vai ficar aquele climão todo, afinal, o Clodoaldo vai acreditar que a Tereza Cristina empurrou o Fred para a morte. Mas foi um acidente, né? Apesar que, é claro, a Tereza Cristina estava mesmo querendo empurrar o Fred e matar ele. Porque todos sabem o que a Tereza Cristina faz com quem fica na sua frente. Até na época, surgiram teorias que o Fred só teria aceitado boicotar o restaurante do René para ganhar uma promoção e assim virar chefe. E assim ficar com o Crow, já que o Crow teria dito que só ficaria com um chefe de cozinha e não com um subchefe. Mas aí vem a reviravolta, porque apesar da morte do Fred, o Crow vai continuar a ter os seus encontros amorosos. E o rapaz com que o Crow vai se encontrar, também tem uma tatuagem de escorpião no tornozelo. Fazendo com que se perguntasse, então, o Fred não seria o amante do Crow? Talvez poderia ser, quer dizer, tudo prova que o Fred sim foi o amante do Crow. Mas o novo amante, ou amante antigo, ou amante principal, também tem uma tatuagem de escorpião no tornozelo. E aí, essa questão leva para dois personagens. Sim, dois personagens estão no foco. Um é o Ferdinand. E até em alguns episódios, em um dia que ele está num momento mais quente com a Tereza Cristina, vai chamar a mesma de Rainha do Nilo. Tereza Cristina, que não é boba nem nada, vai sacar que a única pessoa que a chama assim é o Crow. Então, logo, o Ferdinand acabou pegando esse termo do Crow. E ela vai dizer para ele, ah, então você é o amante secreto do Crow? O Ferdinand vai negar tudo, mas a Tereza Cristina vai usar isso como arma para chantagear o chefe de segurança do condomínio. E assim, o Ferdinand acaba se tornando um dos seus principais comparsas. Por outro lado, um que esteve sempre em alta nas bolsas de apostas para ser o grande amante do Crow, era o Baltazar, o motorista de Tereza Cristina, o machão que batia na sua esposa, tinha bastante torcida na época para que ele fosse o verdadeiro amante do Crow. Ainda mais quando o Baltazar se separou da sua esposa e foi morar com o Crow, o que aumentou muito os rumores de que o Crow e o Baltazar tinham um caso. Mas foi o próprio Crow que ajudou na volta da união do Baltazar com a sua esposa, fazendo assim o Baltazar indo embora da casa do Crow. Então ficaria meio estranho se o Crow era o amante do Baltazar, porque ajudaria o rapaz a voltar com a sua ex. Pois bem, a novela vai terminar e a cena enfim vai chegar. E o Brasil vai parar, afinal a cena vai estar o Crow com seu amante. Como é o último dia, todo mundo espera que vai sim, nesse momento, o grande mistério acabar e vamos descobrir quem é o amante do Crow. Mas aí o Crow vai ficar no mistério, vai acabar relembrando o mistério da Tieta e vai dizer que o amante dele também vai ficar no mistério e não vai contar nada de quem é o seu amante, deixando aí na imaginação das pessoas de quem seria o seu amante misterioso. Anos mais tarde, o Agnaldo Silva foi no programa do encontro com a Fátima Bernardes e acabou revelando qual é o verdadeiro amante do Crow. Acabou respondendo as perguntas e o mistério enfim terminou. Segundo o Agnaldo Silva, o amante seria o Ferdinand. Porém, o escritor não acreditava que a união do Crow e o Ferdinand pegaria muito bem. Afinal, o Crow sempre foi uma figura muito animada e o Ferdinand sempre foi um vilão, uma pessoa do mal. E o escritor achava que talvez não combinaria a união de ambos e por isso acabou não revelando a identidade do Ferdinand como verdadeiro amante do Crow. Também, o Agnaldo disse sobre o Baltazar. Segundo o próprio, não faria sentido nenhum o Baltazar sendo casado e supostamente amando a sua esposa traí-la com o Crow e por isso descartou essa ideia de qualquer forma. Ou seja, Baltazar nunca sequer passou na cabeça do escritor sendo como o amante do Crow. Mesmo que em uma cena mostra o Baltazar pisando em fezes de cachorro e ao tirar o sapato mostra que também tem uma tatuagem de escorpião no tornozelo. Talvez aí mostrando que em algum momento o escritor possa sim ter pensado que Baltazar pudesse vir a ser o amante do Crow. Mas aí, anos depois, vem o filme do Crow que revela quem seria sim o suposto amante do Crow. Segundo o filme, o amante seria Jean Jacks, o surpreendente irmão gêmeo de Ferdinand que não fez parte da novela, só aparecendo aí no filme do Crow. Chegando até no fim, dando spoilers do filme, a se quase casar com o Crow na igreja, o irmão do Ferdinand. Só que quem vai chegar para salvar? Sim, o Baltazar vai puxar o Crow antes que aceite o casamento com o irmão do Ferdinand. E tanto o Crow quanto o Baltazar vão fugir e aí o filme acaba. fazendo uma espécie de fanservice, já que muitos não perdoaram na época o fato do Crow não terminar com o Baltazar. Ou melhor ainda, não terminar com ninguém. Afinal, ficou no mistério quem seria o verdadeiro amante do Crow. E aí pra você, quem foi o amante mesmo de Crow? Foi só o Fred? Apesar que não, porque ele morre e ia continuar as cenas. O Baltazar teve algum caso com o Crow durante a novela? Ou foi o Ferdinand que ficou até o final sendo o amante do Crow? Bom, deixa o seu comentário aí que eu quero saber. Ah, e se não quiser perder mais curiosidades sobre o mundo novelístico, já vai deixando aqui a sua inscrição. Então é isso, noveleiros sedentos por spoilers. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho